Cinco municípios de três estados tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração. Candiba, na Bahia, Colatina, no Espírito Santo, Catuti e Jequitinhonha, em Minas Gerais, enfrentam problemas devido à estiagem. E na cidade de Ladainha, também em Minas Gerais, a situação de emergência foi reconhecida em decorrência da seca. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistências vítimas e também para outras ações emergenciais.